Muito bem pessoal, estou aqui com o kit de embreagem e volante bimassa do Ponto de Jet Fiat E-Línea ou Fiat Bravo, beleza? Eu vou fazer o teste da embreagem e ver se está liberando o disco antes de instalação no veículo, ok? Então, como vocês podem ver, está meio escuro aqui estou com a bateria fraca, então não consigo ver mas assim que a placa, que a capa encostar no volante eu vou ter que baixar aqui 8 a 10 milímetros ela vai ter que liberar o disco, ok? Vamos então baixar aqui